Alguma dúvida quanto a regra? Obedeço meus comandos, toquem as luvas, a seu escorre. Vamos lá, Douglas Aires é o responsável pela condução da quarta luta Jungle Fight número 49 ao vivo, na íntegra e com exclusividade pra você amigo assinante do combate, ligado ou ligada em todo o Brasil. Detalhes azuis nas luvas para o Júnior Abedi, encarando o Marcos Vinícius, o cabecinha atleta da Clayton Mangueira. Vai entrar com a mão esquerda ali o cabecinha, com o swing que ficou na guarda do Abedi. O Abedi entra com dois jabzinhos pra medir distância, recua, os dois vão tentando ali o domínio no centro da Arena Jungle. Jab de esquerda do cabecinha, agora o chute frontal, entra com o swingão de esquerda do Abedi, não encontra a distância correta. Muita movimentação por parte dos dois atletas, entra combinando ali os golpes retos, a resposta do cabecinha com a mão esquerda. Foram pro clinch, cinturou, consegue desequilibrar, bota o Abedi pra baixo, o Abedi bateu no chão e voltou. Fica de pé ali com apoio com as costas na tela e com a perna, a canela esquerda ali na frente, o Abedi tentando se proteger. Possíveis joelhadas do cabecinha. Olha aí, o Abedi consegue tocar a linha de cintura do cabecinha com a joelhada. E os dois vão disputando o melhor posicionamento junto à tela da Arena Jungle. E neste sábado, Liotto Matida encara Dan Henderson e Ronda Rousey, estreia a categoria feminina no UFC 157. Para assistir tudo ao vivo, só no canal Combate, assine já! E transforme a sua casa no maior evento da noite. E aí, Rússio, esse início de combate, como é que tá? É, começou mais empolgado o cabecinha, até fazendo umas movimentações ali, meio, umas presepadas, como a gente fala por aí. Mas o Abedi parece ser um pouco mais técnico, é um pouco mais experiente também no Jungle Fight. Apesar de terem cartéis muito semelhantes, o Abedi é um pouco mais técnico que o cabecinha. E tá aí agora, conseguiu levar pro chão, ficar por cima, apesar de estar na guarda do cabecinha. Mas a luta tá bastante equilibrada ainda, Rod. Não tem uma, ninguém saindo em vantagem clara, não. O problema é que o Abedi tem dois pontos pra recuperar, por conta de não ter batido o peso na pesagem de ontem. Então, já tá com uma desvantagem muito clara o Abedi na pontuação. Vai ter que correr ainda mais atrás pra conseguir tirar essa desvantagem dentro da Arena Jungle. O que é bastante difícil, já que o combate, até o momento, tá bastante equilibrado. Olha aí o Abedi fazendo o sprawl e tentando encaixar ali o estrangulamento. Agora cata a perna esquerda do cabecinha, cabecinha. Olha a força que o cabecinha tava fazendo ali pra tentar inverter, não conseguiu. E aí tá por baixo, com o pé esquerdo na cintura do Abedi, tentando travar a cabeça do atleta da Helma Team. Consegue ganhar a meia guarda. E entra ali com a cana do braço no pescoço do adversário pra incomodar mesmo ali. Aí fugiu o quadril pro lado de lá, consegue, ou vai tentando repor a guarda. Agora os dois pés na cintura do Abedi, o Abedi tenta fazer postura. O cabecinha vai lá, trava a nuca do Abedi, tentou raspar, não conseguiu. E aí optou por fechar a guarda e vai tentar travar a luta. Tá ali tentando se agarrar de qualquer maneira ao seu adversário. Pra não dar espaço pro Abedi fazer postura e trabalhar o ground and pound. O Abedi aproveita pra trabalhar a linha de cintura. Tá com os dois braços livres. Ergue o quadril. Tenta levantar na raça, não conseguiu. Tem ainda nunca travar, agora ensaiou ali. Travar a perna esquerda do Abedi pra raspar o cabecinha ali por baixo. Se antecipou a movimentação do adversário, consegue se manter por cima. Embora esteja ali sem muito espaço pra trabalhar, né, Russo? Vai travando bem ali o cabecinha por baixo. É, o cabecinha tá fazendo um jogo mais defensivo. O Abedi já tá se impondo um pouco mais fisicamente. E também na técnica, o cabecinha não tá conseguindo raspar. E também não tem muito espaço pra conseguir virar aí esse domínio do Abedi. Abedi, por sua vez, tá sofrendo um pouco com a falta de espaço que o cabecinha tá dando a ele. Tá segurando muito bem, tá amarrando muito bem ali embaixo. Mas já vai levando vantagem no round o Abedi. Vai se impondo um pouquinho mais, ficando um pouco mais por cima e agredindo um pouco mais o adversário. Cabecinha tá só mais se defendendo. Então, nesse momento, vai vencendo o Abedi por 10 a 9. Mas o cabecinha conseguiu agora virar bem. Pode tentar buscar o pescoço. E já foi pras costas. Olha lá, os dois ganchos posicionados do cabecinha. A preocupação do Abedi em tirar aquele braço direito. Consegue liberar o pescoço num primeiro momento. Insiste na posição. Aí vai tentar virar. E vai acompanhar o movimento do cabecinha. Logicamente, olha lá. E a preocupação do Abedi agora tá tentando liberar aquela perna esquerda. Do cabecinha. O cabecinha se mantém por cima. E ainda nas costas do Abedi. E aí está fim de papo. O primeiro round foi pra conta. Júnior Abedi da Helma Team contra Marcos Vinícius. O cabecinha da Cleiton Mangueira Team. Vamos acompanhar os melhores momentos com a análise do Marcelo Rússio. Olha, a análise do round tem que ser feita pelo round inteiro. E não somente por uma parte dela. Nos últimos 15 ou 20 segundos, o cabecinha foi melhor. Mas no round como um todo, o Abedi foi superior. Buscou mais a luta. Buscou agredir mais o adversário. E levou vantagem. Teve uma vantagem de postura. Ficou mais tempo em cima do adversário agredindo mais. O cabecinha se defendeu muito mais do que agrediu durante o round inteiro. Então, na minha opinião, vantagem e vitória no primeiro round do Júnior Abedi por 10 a 9. O cabecinha precisa ser um pouco menos defensivo e buscar o que fez no fim do round. Que é tentar a finalização, agredir o adversário. Acreditar que pode vencer um adversário que tem uma experiência um pouquinho maior. O Abedi só precisa tentar fugir um pouco da agarrada do cabecinha. E desenvolver o jogo na parte de cima que, na minha opinião, ele leva vantagem. Muito bem. Palavras do Marcelo Russo. Nosso comentário está na transmissão do Jungle Fight número 49. Para você, amigo assinante ligado, ligada em todo o Brasil. Participe conosco no Twitter, arroba Canal Combate. Põe suas mensagens, faça parte aqui da nossa transmissão. E o Jungle Fight já volta a todo vapor. Dia 22 de março, em São Paulo. Jungle Fight 50. Só na tela do Canal Combate. Para mais informações, acesse www.combate.com. Estamos já com imagens do segundo round. No total de três previstos, está aí com detalhes azuis nas luvas. Aplicando esse chute frontal, essa ponteira. O Júnior Abedi, atleta da Real Matinho. Para cima do Marcos Vinícius, o cabecinho. Olha aí, na curta distância, os golpes passando no vazio. O abercadinho da esquerda, cinturou. Vai tentar botar para baixo e consegue no single leg. Desequilibrou. O Marcos Vinícius está aí por cima de novo. O Abedi, o Marcos Vinícius tentando ir para o homoplata. Já foi. Vamos ver se ele vai conseguir se posicionar. Está fazendo a defesa correta ali o Abedi. E aí fez a transição para o triângulo. Faltou ajustar a posição. Consegue liberar a cabeça e o pescoço na hora certa o Abedi, Rússio. É, o Abedi conseguiu fazer a defesa na hora correta. Tanto no homoplata quanto no triângulo. Se bem que o cabecinho é no triângulo. Acho que ele foi um pouquinho afoito. Não conseguiu colocar a perna no lugar certo. Acho que a perna foi até um pouco mais para cima. E permitiu o Abedi mexer a cabeça e fazer a defesa. Agora o Abedi vai por cima. Como ele ficou em grande parte do primeiro round. E aí ele é muito perigoso para o cabecinho. Porque ele consegue agredir mesmo no curto espaço. O cabecinho vai tentando escalar a guarda para buscar aí uma... Ou uma chave de braço. Ou talvez um triângulo. Mas o Abedi está esperto. E está fazendo o jogo certo. Que é ficar na guarda atacando por cima. O cabecinho não fica muito à vontade aí não. O desespero ali atrás do Cleiton Mangueira. Passando as instruções para o Marcos Vinicius. Com o pé esquerdo ele tentou bloquear. O Abedi. Abedi na raça. Entra mais uma vez ali na guarda do adversário. E vai martelando curtinho. Nossa câmera posicionada ali na beira da Arena Jungle. Levando para você todos os detalhes. Um dos maiores eventos de MMA no calendário nacional. De Angle White em sua 49ª edição. Chegando ao Rio de Janeiro. Foge o quadril para o lado esquerdo. O Marcos Vinicius usou o cabecinho. Tentando travar novamente a nuca do Abedi. Abedi tentando fazer postura. De qualquer maneira tem os punhos liberados. Ele bate firme. Bate com vontade. Mão esquerda, mão direita. Aí está com a cana do braço ali. Um antebraço no pescoço. Agora no rosto do Marcos Vinicius. Olha como é que ele bota pressão ali. O cabecinha trava a nuca do Abedi. O Abedi aceita por um instante. Solta o peso. Agora ele fica de pé. Vai aplicando chutes violentíssimos ali no posterior das coxas. Conta da coxa esquerda, conta da coxa direita do Marcos Vinicius. Foi para cima. Vai tentar encaixar o estrangulamento. Tenta ajustar a guilhotina. Ajoelhada para cima do adversário. De acordo com a regra ele pode aplicar essas ajoelhadas. Não é, Rússio? Está com os dois apoios só no chão, não é? Pode, pode. Estando em pé você pode aplicar ajoelhada tranquilamente. O que não pode é estar com os três apoios no chão. Aí é proibido. O Abedi vai levando vantagem novamente no segundo round. É o que a gente fala. Na trocação o Abedi é bastante superior. O cabecinha consegue fazer uma boa guarda embaixo. Tenta, leva perigo. Tenta escalar. Busca o armlock. Busca o triângulo. Mas não está sendo feliz. Não está conseguindo encaixar direitinho o golpe. Enquanto o Abedi está sendo bastante mais agressivo. Fica por cima. Quando fica por cima no chão. Agride bastante o adversário. Fica se movimentando o tempo todo. E trabalhando. Então, nesse momento, vai levando vantagem o Abedi nesse segundo round também. Se ele venceu o round... Opa! Perigo. Entrou a mão direita. Balançou o cabecinha. É o momento pro atleta da Real Matim. Entra de novo. Ligaram o ventilador ali, meu amigo. É soco pra tudo que é lado. Os golpes passam no vazio, mas passam raspando. A mão direita do Abedi entrou. É o momento pra ele pisar fundo no acelerador e botar pressão pra cima do Marcos Vinícius. Entra com o swingão de direita, passando vazio. Dentro, clincha, ajoelhada. Mão no gogó. Olha aí, de novo. Um uppercut de esquerda, passando vazio. Sensacional. Olha a resposta no cabecinha. É olho no olho, amigo. Olha ali, trabalhando da média pra curta distância. A luta vai ganhando um ritmo frenético nesse minuto final no segundo round. Chute baixo do Abedi. E a resposta imediata do Marcos Vinícius. O cabecinha. Que raça, que disposição, que vontade. Entrou aquela mão direita do Abedi. O cabecinha dobrou as pernas. A impressão que dava é que ele ia cair. Ainda aguentou a sequência que o Abedi impôs. O Abedi baixa a guarda. Convido o adversário pro combate. Entra com os golpes retos. O cruzado de direita passa no vazio. O cabecinha também provoca. Menos de 30 segundos. Conselho de amigo assinante. Não pisque. Não tire a O. O olho na tela da TV. Olha aí. Uppercut. O gancho de direita. Tocando a cabeça do Júnior Abedi. O Abedi vai tentando enquadrar o cabecinha. O cabecinha já respira fundo. Ela entra de novo com a mão esquerda. Sensacional essa reta final do segundo round. Que espetáculo essa daí. A quarta luta do Jungle Fight número 49. Vai pintar. Olha aí. Já estamos acompanhando os melhores momentos. Marcelo Rússio. Vamos analisar pra gente e pros amigos do canal Combate. Vamos lá. É. A luta esquentou de vez, né, Rods? A luta pegou fogo. Os dois lutadores aí se provocando. Buscando o combate franco no fim. Mas o Abedi levou vantagem novamente. No round como um todo. Ele agrediu muito mais o cabecinha. Foi mais efetivo. Acertou mais golpes. Dominou o adversário. Você vai vendo aí o golpe que o cabecinha chegou a dobrar as pernas. Depois, com muita raça. Começou a chamar o adversário pra luta. Buscando o combate. Também agrediu um pouquinho. No fim do round a coisa ficou um pouco mais equilibrada. Mas no round como um todo, o Abedi levou vantagem. Então, nesse momento, 20x18 pro Abedi. Mas, com a penalização de dois pontos, esse combate agora tá empatado. Então, quem vencer esse terceiro round, leva a luta. Isso vai levar a luta a ficar bastante mais emocionante e mais quente. Acredito num excelente combate nesse terceiro round, Rods. Apesar dos lutadores estarem já bastante cansados e desgastados. Porque se movimentaram durante todo o combate. Essa é a nossa expectativa também. Com certeza. Vamos lá. Terceiro e último assalto. Daqui a pouquinho a gente acompanha o Thiago Trator contra o Fábio Queiroz. Na sequência tem o Alexandre Capitão contra o Thalisson Suárez. E aí, na luta principal, a disputa do cinturão da categoria até 70 quilos. Lúcio Curado contra o Sean Cabe. São as emoções e a adrenalina da 49ª edição do Jungle Fight que você acompanha na tela do combate. Detalhes azuis nas luvas para o Júnior Abedi. Entra com a mão esquerda o cabecinho, o Marcos Vinícius. Os dois vão disputando ele centímetro por centímetro da Arena Jungle. Acabou que esse chute frontal aí do Abedi. tocou a região genital, pegou ali no copinho de plástico ali com, como diz o nosso querido Jorge Guimarães. Big Joe Joinha. Mas está tudo certo aí já com recuperado já o Marcos Vinícius. Abedi pediu desculpa ali no momento do fair play. Vamos que vamos. Trabalhou a linha de cintura, entra com o uppercut de direita. Na sequência, os golpes retos, os cruzados ali passando no vazio. E, rapaz, mais uma vez trabalhando no infite, os dois atletas. É uppercut para tudo que é lado ali. Mais uma vez, os dois disputando o centro da Arena Jungle. Chuta abaixo, cabecinha, entra com cruzado de direita, tocando o rosto do Marcos Vinícius e o Júnior Abedi, que agora vai sendo encurralado. Foi para o clinch, está ali mão com mão, travando agora o jogo do Abedi. O Marcos Vinícius e os dois vão disputando ali para ver quem desequilibra o outro primeiro. Rússio, como é que está esse início do terceiro round? É, começaram com a trocação muito franca ali, buscando resolver a luta no começo do terceiro round. Os lutadores realmente buscando combate. Agora, o desgaste começa a bater, né, Rod? Os atletas começam a ficar um pouco mais cansados. E aí tem um tempo para se recuperar daquela trocação. Agora vão fazendo bastante força aí também. Esse jogo eu acho que não é bom para o Cabecinha e para o chão. Está aí. O Abedi leva vantagem nesse tipo de luta. O Cabecinha talvez devesse ficar mais na trocação mesmo, que era mais equilibrado para ele. Aí o Abedi é bastante melhor, que ele vem mostrando isso nos dois primeiros rounds. Mostrou nos dois primeiros rounds e mostra agora novamente no terceiro. Então, o Abedi nesse momento levando vantagem também no terceiro round, por causa do caminho que a luta levou os dois. Que foi aí no chão com ele por cima. Aí ele já mostrou que é bem melhor. Olha aí, tentando fugir o quadril, já foi para o Amilok, deu o bote no braço direito do Júnior Abedi. O Cabecinha aproveitou a oportunidade, não largou a posição, fez postura, consegue defender o Amilok. O Abedi está aí por cima novamente. Cabecinha trabalhando com os dois pés na cintura. E travando de novo. Ou tentando travar a nuca do Abedi. O Abedi consegue liberar o braço esquerdo, está mais esperto agora. Se antecipou ao ataque do Marcos Vinícius. Já consegue passar a guarda, posição de 100 quilos. Já vai envolvendo a cabeça do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius consegue ganhar a meia guarda. E ali já consegue tirar as costas do chão. Vai tentar repor a guarda e está. E a luta também num giro espetacular no chão. Então aí os dois atletas se movimentando. Entra com a mão direita e a mão esquerda. O Júnior Abedi batendo sempre que tem oportunidade. Ele segue golpeando. Vai capitalizando pontos importantes também na reta final desse terceiro round. Tenta se defender ali por baixo do jeito que dá. O Marcos Vinícius, o Cabecinha. E lembrando que o Júnior Abedi tem que vencer de qualquer maneira. O nocauteando ou finalizando. E olha aí. Cabecinha consegue o triângulo. Aí o Marcos Vinícius encaixou o triângulo. Puxando a cabeça do Abedi. Vai fazendo pressão ali na cabeça, na nuca do Abedi. O Abedi tem que tentar sair daí. Tem que tentar sair daí. Tem que tentar fazer a defesa. Posição que está muito bem encaixada. Mostrando muita técnica no chão. E olha aí. Acabou sendo desequilibrado. Vai ajustar também. Vai pegar o braço. Situação difícil do Abedi agora. Em cima do Abedi. Vai pegar o braço. Está com o triângulo encaixado. E vai pegar o braço do atleta da Real Matinho. Está se mostrando um guerreiro. Não se entrega. Gira para o lado de lá. Para o lado de cá. Tenta se defender. Consegue liberar o pescoço. Mas o braço ficou. O braço ficou. Impressionante. Sendo aplaudido de pé pela galera presente na Associação Atlética Banco do Brasil. O atleta da Real Matinho. Júnior Abedi. Perdeu ali o que seria a bola de ouro nessa luta. O Marcos Vinícius, o cabecinha, Rússio. Que raça teve o Abedi. Cabecinha teve a faca e o queijo na mão para finalizar essa luta. O Abedi com muita raça conseguiu defender. E vai aí levando perigo ao adversário. Agora vai agredindo bastante. Faltam 15 segundos para acabar o combate. O Abedi mostrando muita raça e muita técnica na defesa também. Cabecinha também. Foi raçudo durante o combate inteiro. Excelente luta até o momento, Rods. Excelente luta mesmo. Lutadores mostrando muita categoria, muita raça e muita disposição no combate como um todo. E aí está vibrando o Júnior Abedi. Confiante na sua vitória. Visivelmente emocionado. E realmente não é para menos, amigo. Ele impôs aí. Sempre um passo à frente no combate. E essa defesa do triângulo e do armlock. Sensacional. Vibra aí, Júnior Abedi. Pode vibrar independente do resultado. Que lutaço, Marcelo Rússio. Lutaço, lutaço mesmo. O Júnior Abedi, nesse terceiro round, ele levou vantagem durante a maioria do round. Só que o Cabecinha teve, como você falou, a bola de ouro. Teve a chance de ouro de finalizar a luta e não conseguiu. O Abedi conseguiu fazer a defesa muito bem. Cabecinha computou pontos importantes. Mas no round como um todo, eu acho ainda que o Abedi agrediu mais o adversário. Foi mais eficiente no que se propôs a fazer. O Abedi conectou mais golpes, enquanto o Cabecinha teve esse momento que ele poderia ter finalizado a luta. Conseguiu dominar o adversário por um tempo. Mas o Abedi, para mim, foi melhor no round como um todo. Eu repito, quando a gente julga o round, julga como um todo. E não em um minuto ou 40 segundos. Então, no todo, para mim, o Abedi foi melhor. Apesar de ter sido dominado durante os 40 segundos, até um minuto, desse round. Então, vitória por 10 a 9, para mim, o Abedi no round. 30 a 27, perdendo os dois pontos. 28 a 27 para o Abedi. Uma luta muito parelha, muito difícil na pontuação. Mas nos três rounds, o Abedi, para mim, foi melhor em todos. Então, mereceu a vitória o Júnior Abedi. Então, vamos lá. Vamos para o centro da Arena Jungle. Marcos Braga vai trazer para a gente o resultado oficial da quarta luta do Jungle Fight número 49. É com você, Marcos Braga. Vamos agora ao resultado deste quarto e excelente combate da noite. Quero dar um recado aqui do presidente do Jungle Fight, Valide Ismael. Que os dois atletas, independentemente do resultado, continuam no Jungle Fight, que esse é o espírito do maior evento de MMA da América Latina. Combate sempre. Então, parabéns ao Abedi e parabéns ao Cabecinha. Vamos agora ao resultado oficial. Decisão da arbitragem de Lanzelotti, Nauro e Flávio Almendra. 27 a 28. 27 a 28. 28 a 28. Decisão dividida. E a vitória de Júnior Abedi. 27 a 29. 2 a 29.